. Foi. Vai acabar a bateria. Uma vesga fecha. Foi. É só isso? É só isso. Que tão mal que... Foi. 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 Tchau. Tchau. . 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri